Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre a equação do segundo grau com uma incógnita. Você lembra o que são equações? Se vamos trabalhar a equação do segundo grau, precisamos lembrar o que é uma equação. Em que situações ela pode ser usada? Você sabe o que é uma equação do primeiro grau e do segundo? Vamos ver? Vamos relembrar o que é uma equação. Uma equação é uma sentença matemática que possui uma incógnita e uma igualdade. Ou seja, tem uma letra e tem o sinal de igual. Essa é uma equação. Esse tipo de sentença pode ser usado para representar situações em que desconhecemos o valor de algo frente a uma situação problema. Eu desconheço o valor, eu represento através de uma equação. Um exemplo aqui. Qual seria a solução para essa equação? 4x igual 1.400. Eu não sei o valor, mas eu consigo buscar a resposta para essa equação. Tem letra, tem sinal de igual, é uma equação. Então, olha lá. Buscamos um número que multiplicado por 4, lembrando que o 4 grudado com o x, eles estão multiplicando. Resulta em 1.400. Então, ou a gente vai por tentativa, ou simplesmente nós dividimos o 1.400 por 4 para obter esse número. Qual é esse número? 350. Então, 4 vezes 350, 1.400. 350 seria a solução dessa equação. Simples assim, tá? Mas o que seria uma equação do segundo grau? Uma equação do segundo grau apresenta pelo menos um expoente 2 na sua incógnita. Então, a incógnita é a letra. Significa que o expoente da letra agora vai ter um 2. Pode ser que você tenha várias letras x. Por exemplo, a mesma letra. Mas, pelo menos, uma delas vai ter que ter o expoente 2 para que seja equação do segundo grau. Ok? Então, há um exemplo da equação do segundo grau na bandeira. A bandeira do Brasil tem formato de retângulo e suas dimensões, tanto o comprimento como a largura, possuem uma proporção oficial regulamentada pela legislação. Sabia disso? Não é qualquer medida. Utilizando essas dimensões oficiais, Bruno desenhou uma representação da bandeira do Brasil com 70 cm² de área e escreveu as dimensões como polinômios. Vamos entender como vai ser. A área de um retângulo é dada por base vezes altura. Então, a base é 2x, é essa a proporção. Vezes a altura. A altura é x mais 2, ok? Igual a 70, porque foi essa que ele desenhou, com a área 70 cm². Aqui, se nós aplicarmos a propriedade distributiva, eu tenho 2x vezes x, 2x². 2x vezes 2, 4x, igual a 70. Essa equação aqui, ó, tem apenas uma incógnita. Ah, mas eu estou vendo duas. Mas ela se repete, não se repete? É a mesma letra. Então, é uma incógnita x. E ela só tem expoentes naturais. Um deles é o 2, ó. O expoente é 2. Então, equações que têm essas características são chamadas de equação de segundo grau. Que tem a incógnita com o expoente 2, ok? Então, há um exemplo. O produto de um número natural x, o seu antecessor é 132. Quem é esse número? Então, vamos lembrar que o antecessor nada mais é do que um número anterior. Se eu souber o número, é só diminuir 1. Se eu não souber, eu tenho que focar na conta. O cara que eu quero buscar, menos 1. Então, nesse caso, o número é x. O antecessor seria x menos 1. Eu estou diminuindo uma unidade. O produto é uma conta de vezes. E ele disse que é igual a 132. É igualdade. Pronto, você tem essa equaçãozinha aqui. Se você aplicar a propriedade distributiva, tem x ao quadrado menos x igual a 132. É uma equação de segundo grau, ó. Tem o expoente 2 na letra. Então, por tentativa, chegamos ao resultado x igual a 12. 12 ao quadrado menos 12 igual a 132, ó. 12 ao quadrado, 144, menos 12, 132. Mais pra frente, nós veremos procedimentos pra encontrar. Mas por aqui, vamos pela tentativa. Qual é esse número? Esse número é 12. E perceba que utilizamos a equação do segundo grau. Nesse vídeo, nós falamos sobre a equação do segundo grau com uma incógnita. Espero que vocês tenham gostado e até breve.